Agora é a do índio. Eu falei a do índio não, né? A última? Não, é a do índio e a penúltima. Ué, a do índio não falou, não. Não. Eu pulei elas. Sai pulando, fui desistindo. Vamos lá. Protestaram. Protestaram, gente. Eles estavam vendendo. Lucas, vem... Cara, eu acabei de falar que eles tinham 17 trens. Tavam vendendo. 17 trens. 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 Tavam vendendo. Trens. Tavam vendendo. 17 trens. Na tarde dessa quarta... Trens. 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 Trens.